O nome de Manila é Vinte do Amor Vini Motos Onde se diz É que a solinha novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Ela acerta, acerta Você tá acerta E o que? É o DJ que tá mandando e as novinhas se preparam Olha aqui o paredo outro talo As novinhas se É que a solinha novinha não aguenta A novinha acerta, acerta E ela acerta, acerta Senta, acerta, acerta Ela acerta, acerta Chama pra cima, pão Em nome de Fink, senhor Bora meu parceiro, Thiago Céu Tamo junto, meu irmão É que a solinha novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Senta, acerta É o DJ que tá mandando A jovinha se prepara Paredou no talo A jovinha se ama É que a solinha novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Ela acerta, acerta Senta, acerta, acerta Rebola meu papai Gostoso, gostoso Lão de TV Web Cheio de papo Sócio Construções Céu da do amor Felipe Drogaria Santo Antônio É o nome da fera Pra cima Música Música Obrigado.